Porque eu tentei te dar amor, seu fechamento 10 a 10 Ser um casalzão da porra, ficava muito nos pés Nunca falta um elogio, e também não eu te amo E você só se divertindo, com meu coração brincando E você só se divertindo, com meu coração brincando E agora tô na melhora, e você quer vir na minha bota Bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora E agora tô na melhora, e você quer vir na minha bota Bebê